Olá pessoal começa agora mais um Nitro Dungeon Old Dragon 2ª edição tutorial onde a gente vai continuar aqui né eu sou o Newton Nitro aqui esse aqui é o canal é Newton Nitro e como é tradição no nosso canal a gente vai fazer um tutorial né eu pretendo fazer vários vídeos vocês comentem compartilhem e se inscrevam aqui no canal Newton Nitro e a ideia é fazer vários vídeos tutoriais sobre as regras básicas do livro Old Dragon 2ª edição né o vídeo anterior foi sobre atributos e agora a gente vai entrar em raça raça de personagem e olha o Old Dragon 2ª edição para quem não conhece a nova versão do Old Dragon né que é um RPG de fantasia medieval no estilo Old School que é o estilo escola velha né que é o RPG de fantasia no estilo do jeito que a gente jogava lá nos anos nos anos 80 né eu comecei em 84 então eu gosto demais do Old Dragon participei lá do comecinho quando o Old Dragon surgiu e é um dos meus sistemas favoritos que eu tenho o maior carinho e é um sistema que eu junto com o Antônio Poppe a gente criou o legião a era da desolação né o que quem não conhece aí eu conhece e compre o livro aí do tio Nitro né que é o cenário de fantasia sombria doido demais né a gente ganhou o prêmio na Ludopédia do ano que lançou e tal e agora o legião também tá no Old Dragon 2ª edição que tá sensacional com regras bem sabe tá tudo otimizado tá tudo doido demais então vem conhecer com a gente aqui o Old Dragon 2ª edição nesse segundo episódio nesse tutorial que hoje a gente vai falar de raça de personagem então vamos lá raça né então de todos os elementos né de todos os elementos que você vai criar um personagem de Old Dragon a raça do seu personagem que que não é exatamente raça no sentido étnico e sim espécies fantásticas né espécies tipos de 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 outras espécies inteligentes em um mundo de fantasia né que é então é muito importante a gente a você escolher o seu personagem que que seu personagem vai ser ele vai ser um anão ele vai ser um humano ele vai ser um elfo né ele vai ser um heathling e no Old Dragon 2ª edição né no a gente tem quatro raças básicas que são humanos elfos anões e heathlings e aqui no nosso no manual tem as descrições né de cada uma dessas raças a gente vai ver mas é importante na hora que você escolhe raça que ele vai começar seu personagem vai começar a criar forma né você no vídeo anterior a gente viu os atributos né lembrando os atributos básicos força destreza constituição inteligência sabedoria e carisma a gente viu também como é que faz teste de atributo vocês lembram do teste de atributo teste de atributo é assim toda vez você vai testar um atributo ver se o cara tem força suficiente para fazer uma uma tarefa você tem destreza para fugir você você tem constituição para ficar correndo durante muito tempo sem cansar a gente faz no Old Dragon teste de atributo que é rolar um D20 vou mostrar aqui para vocês ó ó doi demais né esse aqui é o dado oficial do Old Dragon então a gente rola um D20 que é esse dado aqui ó de 20 faces você rola o D20 vamos dizer que você tem a força 14 vou rolar o D20 saiu 10 eu consegui sucesso no meu teste de atributo porque você rola um D20 tem que ser igual ou menor do que o valor do seu atributo aí você tem sucesso se você rolar um é sucesso automático se você rolar 20 é falha você não consegue o que você pretendia porque os atributos variam né de um até 20 até 18 quer dizer os personagens 18 e atributo de 20 também mas se você rolar 20 não tem jeito você teve uma falha ok né então vamos lá nossa primeira primeira raça de personagem os humanos os humanos são os mais comuns são os mais versáteis são os mais adaptáveis né em termos de personalidade eles podem ser qualquer tipo né eles tendem a ter todos os tipos de personalidade todos os tipos de alinhamento né lembrando que essa descrição de raças que a gente vê aqui no drago segunda edição é uma descrição mais genérica generalista né mas assim a para dar uma ideia geral né do que essa raça mas cada cenário tem as suas próprias raças de personagem diferentes com características diferentes com culturas diferentes né ancestralidades diferentes né que a gente costuma falar hoje em dia né é são espécies diferentes com outras características mas aqui no drago segunda edição no livro básico é mais um estilo genérico mesmo que a gente já está acostumado tradicional lá dos anos 80 né então os humanos eles são tipo nós aqui no nosso mundo eles é vários tons de cabelo tô cor de pele cor de olho né eles são a tem a vida mais curta que outras raças de fantasia como os elfos por exemplo com os anões por exemplo né e é a raça padrão ou seja a espécie fantástica padrão nos mundos é que é mais comum por exemplo no legião legião né os humanos são os mais comuns é grande parte da das populações das cidades e tudo de legião são humanos né ele tem personalidade plural e eles a aprendem muito rápido as coisas a gente vai ver isso isso vai ter um lance no nas regras do outro drago segunda edição que vai refletir isso né eles convivem bem com as outras raças assimilam as culturas das outras raças são extremamente inteligentes cobiçam né bastante busca expansão os impérios humanos nos mundos de fantasia são os que crescem mais rápido tem muita ambição e o humano nas aventuras ele é o aventureiro padrão ele adaptável imaginativo aguerrido ele entra em aventura por diversas motivações poder dinheiro glória fama né jornada de vingança por exemplo né querem deixar um legado e o eles são orgulhosos é uma né nos mundos de fantasia mais tradicionais é uma raça mais nova ou seja uma raça que ainda tá no auge da energia dela que tá chegando a hora dela né a era dos humanos então tem essa tem essa vibe os humanos e quando você criar humanos no drago segunda edição tem três perguntinhas aqui no manual que sugerem para você fazer o seu personagem a primeira pergunta é o que o ser humano usa como motivo para aventurar-se né e o que o ser humano respeita o que que ele busca defender o que o ser humano odeia né o que que ele deseja destruir né o que que ele tem medo e agora vamos ver um pouquinho na questão de regras as habilidades de raça ou seja todas as habilidades de raça a gente vai ver isso nas outras raças também no anão no elfo no heathling todas as habilidades de raça são adquiridas no primeiro nível durante a criação do personagem então olha só que legal tem esse quadradinho vermelho aqui um significa que é habilidade de raça e é no primeiro nível então no primeiro nível humanos tem aprendizado aprendizado o que que é aprendizado como os humanos é uma raça mais jovem com menos idade e tal eles aprendem tudo né que se propõe a fazer de maneira rápida e isso dá para eles um bônus de 10 por cento sobre toda a experiência recebida né então é numa aventura de rpg o pessoal ganha experiência medida que você vai cumprindo missões você vai fazendo coisas e vai é assim realizando missões matando o monstro fazendo acordos criando contatos à medida que você toda a sessão os jogadores vão realizando coisas eles vão ganhando xp que é pontos de experiência né e os pontos de experiência né servem para você evoluir o personagem né e e é isso então por exemplo 11 11 a uma o monstro você mata o monstro né ou vence o monstro de alguma forma toda ficha de monstro tem os pontos de experiência que o monstro dá caso você consiga né vencê-lo que esses pontos de experiência você vai usar para evoluir o seu personagem no caso dos humanos que que acontece se eles mataram o monstro lá os grandes sapão do pântano e aí ganharam 230 xp os humanos o personagem ou se tiver alguém que tá com um personagem humano ele não vai anotar 230 ele vai anotar 253 porque ele sempre ganha 10 por cento a mais de xp do que todo mundo então se todo mundo ganha 230 ele vai ganhar 253 porque 10 por cento de 230 xp é 23 e aí 253 porque porque os humanos eles aprendem mais rápido que as outras raças né segundo segunda habilidade raça é a adaptabilidade também no primeiro nível aqui ao quadradinho vermelho também no primeiro nível os humanos eles são adaptáveis ok eles a são diversos então tem uma variabilidade muito grande então você tá criando o seu personagem humano você ganha mais um de bônus numa jp uma jogada de proteção a sua escolha galera vocês lembram a gente vai ver isso tudo de novo mas é a medida que eu vou fazer esses esses tutoriais eu vou fazendo essa essa espiral assim eu vou colocando esses elementos que são muito importantes para a jogar o drag segunda edição a jogada de proteção o que que é jogar de proteção jogar de proteção é uma coisa que a gente usa para medir a resistência a ataques e efeitos né coisas que não são evitadas por armadura outros tipos de ataques e outros tipos de efeitos então por exemplo um ataque mental um ataque vou o cara bebeu um um veneno né que é um ataque contra a constituição física dele né tudo isso é defendido através de jogada de proteção por isso que chama jogado de proteção e a jogar de proteção é o seguinte ela é um número que tem o valor base da classe e o mais o nível o valor base da classe e nível desculpe o valor base da classe e nível mais um bônus de atributo e mais outras coisas outros bônus pode ter bônus locais assim então a gente tem a jpd que é que é que é a jogada de proteção de destreza então o carro o dragão lançou um baforada de fogo no seu personagem você rola um jpd joga uma jogada de proteção destreza para ver se consegue escapar né jpc que é jogada de proteção de constituição e j que é o cara tomou um veneno rola uma jpc se passar beleza não teve efeito ou o efeito foi amenizado ou então a jogo jps que a jogada de proteção de sabedoria né aparece o vampiro que é dominar hipnotizar a cabeça do seu personagem tal aí o mestre fala assim joga faz uma jps uma jogada de proteção de sabedoria aí você rola o dado você vai rolar um d20 né e o resultado vai ter que ser igual ou menor que o seu número de jp para você ser bem sucedido esse número vai variar entre 1 e 20 né e aí tem que ser igual ou menor para você ser bem sucedido se você rolar 20 é a mesma coisa que o teste atributo se você rolar 20 e você falhou se você rolar 1 você consegue né e é isso aí e aí tem os ajustes que são mesmo os ajustes pontos do da jogada de atributo a gente vai ver isso de novo mas eu gosto já ir colocando para você já ficarem acostumar já ter costume com jp falou jp tá no jogo de drag segunda edição falou jp rola jp ó já sei que que é né o jp vai estar escrito lá na sua ficha de personagem vai ter um númerozinho lá calculadinho bonitinho bonitinho e é moleza porque o drago cara o drago sua edição primeira edição já era doido demais a segunda edição é doido demais dez vezes né e aí é então aí você ganha se você for humano você vai ganhar mais um numa jp na sua escolha então você pode ganhar mais um na em jp d na jogada de proteção de destreza ganhar mais um na jogada de proteção de construção ou ganhar mais um na jogada de proteção de sabedoria o movimento base dos humanos é nove metros ou seja em uma rodada é quando tiver em combate né o tempo do jogo vai ser subdividido em rodadas quando você tiver em combate e aí é cada rodada dura 10 segundos e aí o seu personagem o move do seu personagem o movimento do seu personagem a quantidade de metros que consegue deslocar em 10 segundos e aí nos humanos é nove metros eles não possuem infravisão o que que infravisão infravisão é visão de calor é tipo visão noturna mas visão de calor assim você vê o calor das coisas né na infra e mas os humanos não possui não possui e o alinhamento pode ser qualquer um no ou de drago né nós temos é três alinhamentos nós temos ordeiro caótico né e a neutro é no caso dos humanos e no caso dos humanos eles podem ser de qualquer alinhamento não tem assim uma direção geral tá a como assim como eu falei a descrição das raças no manual aqui é são raças genéricas são visões genéricas tá gente você pode criar um elfo por exemplo que não seja neutro ou você pode fazer um anão ordeiro um anão caótico do jeito que você quiser isso aqui não é é não é para fechar o seu personagem tá não é para fechar o seu personagem a gente vai ver alinhamento mais pra frente tá mas só para vocês saberem o personagem ordeiro ele tem um código para ser seguido né ele acredita na ordem acredita que as leis foram criadas para serem cumpridas né eles têm honra confiança estabilidade um personagem caótico ele rejeita as convenções da sociedade é maluco né não é maluco mas ele rejeita ele é rebelde né eu sou rebelde porque o mundo quis assim né e ele acredita que a lei a ordem foram criadas para serem quebradas ele prefere viver cada dia como se fosse o último né e a promessa feita hoje poderá não valer nada no dia de amanhã então o caótico aquele malandro ali tal é o Han Solo por exemplo seria um personagem caótico já o Kim Jong Kim né o cavaleiro Jedi assim né o Anakin antes de ficar do mal não é esse o Anakin era mais para causa né mas o Obi-Wan Kenobi ele é um personagem ordeiro ele tem a sua seu código de conduta e a neutralidade o Spock né tá muito neutro não mas tudo bem o personagem neutro ele acredita no equilíbrio entre a ordem e o caos aquele zen né do lado mal do outro lado tem o bem o equilíbrio da balança só quem tem o Mersi Zenz ah isso aí a banda Karnak é doido demais recomendo é o personagem neutro ele crê que leis são importantes mas deve estar atento à forma como são aplicadas então a gente tem esses três alinhamentos que é um parâmetro geral tá um parâmetro geral das ações e do pensamento de uma criatura que é uma espécie de guia assim para trabalhar o seu roleplay e você pode mudar um alinhamento durante uma campanha tá gente não fica preso não porque um personagem quando você tá contando uma história né eu falo isso sem parar não é porque é o dragon que você não pode pegar os esquemas narrativistas também não é lógico claro é o estilo o estilo old school é um estilo que mistura tanto o narrativismo quanto o gamismo na hora do combate então é totalmente compatível você faz o arco do personagem às vezes o personagem começa ordeiro vai terminar caótico né se for uma aventura de fantasia sombria assim com tipo legião que tem muito monstro é lovecraft ano muito desespero às vezes o personagem começa lá tudo certinho assim chega no final tá um piradaço piradaço né e então alinhamento qualquer um e agora vamos chegar nos elfos então pensa em elfo pensa em legolas né pensa nos elfos o senhor dos anéis aquela lá você tem vários elfos né você tem os elfos mais majestosos que tem a corte você tem os elfos da floresta que o pessoal mais mais selvagem mas no sentido de comunhão com a natureza e tal então os elfos no o drago segunda edição são as raças mais longevas que tem mais que mais longeva por vive muito vive muito né eles são esguios e até um pouco franzinos comparado ao humano são ligeiramente mais baixos esse é o estilo de elfo mais baixo tá no legião os elfos são mais altos eles são mais compridos assim a gente tem vários tipos de elfos tem elfo dourado tem tem elfo do deserto nós temos um monte de tipo tem elfo mais reptiliano assim né esses elfos do deserto eles têm do legião né depois vai lá na legião cara legião é bom eles têm uma espécie de escamas assim e tal mas os elfos do o drago segunda edição são mais esguios né seus cabelos compridos é usam normalmente cabelos compridos sempre penteados é característica mais importante é a orelhinha pontuda né é como eles vivem muitos anos né mil anos de vida eles se sentem assim motivados a ocupar suas vidas com dança com música com esgrima com arqueirismo magia arcana eles são meio perfeccionistas eles buscam desenvolver as suas artes se o cara é um arqueiro ele quer ser o melhor arqueiro porque ele tem tempo pra caramba né eles vivem mil anos e e assim e normalmente as outras raças sentem que os elfos podem ser assim meio distantes pode ser um pouco fúteis mas é um é uma um preconceito né é por causa da característica da cultura élfica e essa longevidade que eles têm os elfos de personalidade eles podem ter vários tipos de personalidade né mas aqui como a gente está falando aqui do elfo mais tradicional né ele vai ter uma personalidade assim mais sábia é vai buscar a perfeição às vezes pode ter um complexo superioridade em relação às demais raças que eles se consideram as primeiras raças as raças mais antigas então eles têm esse esse dilema eles são mais raros que os humanos mas também são aventureiros né muitos dos elfos vão partir em aventuras pelo desejo pode ser pelo desejo de querer viajar pela vontade de conhecer novas terras pela curiosidade pelas novas raças é isso pode fazer com que um elfo entre em aventuras e os elfos são muito curiosos também eles têm muito conhecimento por causa daquela vida longeva deles e eles gostam de querer entender o mundo onde eles vivem e aí as três perguntinhas que tem aqui no manual para ajudar você a criar o seu elfo primeiro o que o seu elfo busca provar para si mesmo para os seus iguais né o que o seu elfo pensa sobre estar com outras raças o que é que o seu elfo sente por estar longe de sua terra né então os elfos têm isso eles é o zéu também tem aquela nostalgia do passado de ouro da raça deles quando tudo era de alguma forma eles têm essa esse esse essa vibe assim de nostalgia pelo passado perdido ou se eles estão longe da terra não vou tocar aqui uma música para lembrar de love lore em love lore em tem rios maravilhosos estão isso é bem neste esquemão elfo clássico né e quais são as habilidades de raça dos elfos no primeiro nível o seu elfo vai ganhar percepção natural e que isso significa o que como o elfo está as casas é que são construídas respeitando a forma natural da natureza né eles têm uma percepção especial com é como construções com aspectos natureza ou e com pequenos detalhes assim então eles se você tem um elfo se passar seis metros de uma porta secreta mesmo que o elfo não está procurando é tá lá na danjo andando na nos corredores aí passou a seis metros de uma porta secreta está escondida na parede foi esculpida feita lá na parede está na parede assim aí você vai rolar um d6 e com o resultado de um e dois no na rolagem de um d6 o elfo saca pode ser o papel é um negócio é esquisito aqui ó tem uma porta secreta aqui esse o elfo no seu grupo pode fazer isso ele não precisa nem está procurando tá ele passou a seis metros de uma porta secreta rola um um d6 se der um e dois pá ele viu no primeiro nível os elfos também ganham habilidade e são graciosos ou seja eles controlam eles têm consciência corporal perfeita controla os movimentos do seu corpo e ganha mais um em jpd lembra da jogar de proteção jogar de proteção de destreza os elfos vão ganhar mais um são mais ágeis dança bem arma racial no primeiro nível os elfos ganham arma racial que que é isso é uma arma por exemplo o arqueirismo que eles consideram uma arma é uma arma racial que eles ganham bônus de mais um nos danos causados em seus ataques à distância com a então o elfo clássico ele ganha mais um e tá usando um arco pai já tem mais um de dano só porque é uma arma racial e imunidades no primeiro nível os elfos são imunes no primeiro e seguindo em frente né os personagens do drago segunda edição vão de nível 1 ao 10 acima do 10 é um outro tipo de jogo tá mas tem também que a gente vai ver depois mas normalmente os personagens vão evoluir do nível 1 até chegar no nível 10 deles os elfos são imunes a efeitos de magia que envolvem sono e também contra paralisia causada por um gol então cara o xamã orque julgou o sono nos aventureiros só tem um elfo esse elfo fica na boa não acontece nada com ele os outros caem começa a roncar o movimento base dos elfos é de 9 metros lembrando movimento base ele desloca 9 metros em 10 segundos que é o tempo de uma rodada de combate eles têm infravisão de 18 metros né então o que que é essa essa infravisão infravisão é como se fosse uma visão de calor tá é uma espécie uma uma visão de calor especial que é permite o elfo e também o anão por exemplo a enxergar na completa escuridão ok então a do elfo tá lá na escuridão de tudo lá aí ele ele usa essa infravisão né é essa infravisão a gente vai ver mais pra frente mas a gente já vai aqui a gente vai nas espiral doida do tio negro né então essa visão ela funciona com uma espécie de visão térmica né que sendo irradiada dos corpos seres vivos então é aquela visão do predador lembra do predador que ele vê assim ver rastro de de criatura que passou perto então a pegada deixa um pouquinho de calor assim é então o seu personagem se for elfo ou se for anão ele vai ter isso é essa interpretação do da infravisão de diferentes níveis de cor ele não permite ver detalhes tá como letras e números a leitura com infravisão fica impossível que ele vê só as ondas de calor e na escuridão total a infravisão ela precisa de estudar ausência total de luz qualquer se tiver uma fontinha de luz uma tocha se for penumbra por exemplo aí a infravisão não não aciona é só em escuridão total tá ea é a escuridão total tem que ser de até 18 metros além de 18 metros o elfo ou anão também ele não consegue enxergar com a infravisão com a visão de calor e o alinhamento eles tendem a neutralidade tendem a neutralidade você pode fazer é o fordeiro caótico e tudo mas eles tendem a neutralidade né beleza galera e agora vamos ver os anões a minha raça favorita adora não os anões né pra vocês visualizar os anões lembra do filme de hobbit que tem a não para dar com o pau lembra do anão que a gente está falando tá aquele anão pau pereira assim um fortão que aguenta as coisas bem estoico assim é eles são os orgulhosos habitantes dos salões sobre as montanhas eles são honrados são perfeccionistas são reservados às vezes são meio ranzinza é mas tem as personalidades são variadas a gente tá falando aqui do anão genericão tem a aparência robusta e rústica são corpulentos tem a grande maioria deles usa uma barba grande né eles vivem é no salões sobre a montanha salões subterrâneos junto com seus clãs né e tem são guiados pela honra tem tradição tem muito talento para arquitetura para a construção de salões de palácios de pedra que eles constroem como as minas de bória e eles buscam honrar as suas origens honrar os seus clãs né e pra dizerem para serem dignos de de pertencer a uma determinada linhagem por exemplo eles são muito conhecidos como exímios forjadores esse trabalho metal do jeito que eles quiserem não há nenhum objeto de metal que não fique perfeito se passar na mão dos anões de um anão que tem as manhas das técnicas de metalurgia do seu povo e eles também tem um pensamento lógico acurado a se destaca engenharia mas é em compensação eles têm poucas aptidões aptidões para as artes arcanas então é difícil encontrar um anão mago não é muito comum clérigo sim eles têm os deuses dele e os anões clérigos é um tipo de personagem muito legal de fazer agora a tradição assim de personalidade genérica assim eles são teimosos para caramba cabeça dura tem personalidade forte são orgulhosos ele é obcecado ele é obcecado por alguma coisa ele tem alguma coisa que o faz né seja a defesa dos seus ideais seja lutar pelo seu povo ou buscar o tesouro o tesouro perdido do seu clã e ele um dia vai conseguir resgatar e ele também adora cerveja bebe cerveja pra caramba sem cair porque a constituição questão dele são um é muito grande e eles odeiam abominam orcs e goblinoides cara é só ver e dá porrada e por por eles serem meio que o oposto dos elfos é os elfos são mais elegantes falam assim mais educado a não falar alto lá então eles costumam ter uma certa rixa com os elfos isso é muito claro a gente viu esse exemplo no senhor dos anéis né do game com o legolas e é legal você fazer isso lá no seu joguinho também né na sua sessão nos seus aventureiros é o anão para as aventuras é uma uma não aventureiro ele ele vai em aventuras pra sei lá é pra é tipo reverenciar as tradições seu povo para se provar perante o seu clã ou ele vai numa jornada numa coisa então até mesmo atrás de ouro atrás de dinheiro e atrás de fama né e o anão tá sempre querendo provar sua capacidade provar que ele consegue ele aquele pau pereira assim é super estoico resistente para caramba ele pode reclamar para caramba mas ele vai fazer o que ele porque ele determinou teimoso pra caramba também e ele tem orgulho né do seu clã orgulho da sua raça orgulho do seu povo isso é bem característico dos anões e aí você tá criando seu anão você vai ter três perguntas para você fazer e desenvolver mais o seu personagem a pergunta um é do que o seu anão mais se orgulha das suas tradições aí você responde lá pode responder por escrito assim para te ajudar a desenvolver o seu personagem o que o seu anão busca provar ou realizar o que o seu anão possui como principal obsessão responda essas três perguntas que já vai te dar um monte de ideia para você criar o histórico do seu personagem o que é que o seu personagem estava fazendo como é que ele virou quem ele é no começo da aventura a aventura antes de começar a aventura e conte para o seu mestre conte para os demais jogadores para vocês usarem isso na construção coletiva da história que é a coisa mais doidemais que tem no rpg quais são as habilidades de raça habilidade de raça que o anão recebe no primeiro nível né a primeira é mineradores então eles eles né eles aprendem desde cedo avaliar passagens e condições de muralhas e portais então eles são capazes de detectar armadilhas armadilhas em pedra né é armadilha em caverna é força escondido porque eles sabem ver a por causa dessa dessa experiência dele com mineradores assim cavar entrar em caverna entrar em túneis subterrâneos aí o que que você faz rola um de seis e se o resultado for um e dois por exemplo tiver uma armadilha numa caverna ele vai ver essa armadilha o no primeiro nível anão é vigoroso eles são muito resistentes e aí efeitos que afeta o seu corpo e recebe um bônus de mais um no jpc que é jogada de proteção de constituição então toma veneno assim como se fosse o piquinho rola lá tem mais um no jpc ele vai passar quer dizer é mais fácil dele passar aí vamos dizer que ele tenha o jpc dele é 18 né com mais um fica 19 nossa caramba aí você rola o d20 aqui deu cinco aqui ó rolei meu deu cinco passou tranquilo não aconteceu nada com ele bebeu bebeu racumim dependendo de rato e você beleza gosto de coquinha tomou uma coquinha no primeiro nível os anões também podem usar armas grandes tá existem nas armas elas têm determinado tem tamanho a gente tem um negócio que a gente fala nas armas que é tamanho então a arma pode ser pequena pode ser média que é uma arma do tamanho normal ou pode ser grande né que são armas que você vai precisar por exemplo usar de duas mãos pode ser uma lança por exemplo é é uma lança montada grande por exemplo uma massa já é média o machado de batalha ele é grande tem que usar duas mãos pra pra usar o machado de batalha então as armas tem essas esses tamanhos pequeno médio grande no caso dos anões é os anões não podem perdão os anões não podem usar armas grandes ele só pode usar armas médias e pequenas porque eles são pequenos tá um anão é petitinho a gente vai ver o tamanho das raças ali mais pra frente tem um é um visual doi demais ali que eu vou mostrar pra vocês e é e é as armas forjadas com o ícone com como um item racial a não são consideradas armas médias para o anão então se você tem uma arma que é é exceção né isso seria uma exceção né os itens raciais são é armas é feitas com precisão milimétrica tá são armas feitas ou por exemplo um arco de um elfo é um item racial um um machado feito por um anão com precisão milimétrica é seria um item racial no caso do item racial o item é feito para aquela raça um machado de anão ele pode ser grande mas o anão pode usar ou seja porque é é ele são considerados um ponto mais leve para a carga ok então os anões poderiam poderiam usar nesse caso são consideradas armas médias se for um machado específico item racial de anão se não se for um outro machado grande seria uma uma arma grande aí o anão não pode usar restrito porque o tamanho dele é pequeno a gente vai ver isso depois tem armaduras raciais também que tem uma assim elas são mais leves do que o normal quando usadas por um elfo por exemplo uma armadura de elfo quando o elfo usa ele usa essa armadura ela pode ser uma armadura de um peso x mas ela vai ser mais leve porque ela foi feita por o elfo no caso dos anões isso acontece e no primeiro nível os anões ganham inimigos os anões são inimigos naturais de orque ogro hobgobin goblinoide qualquer goblinoide assim e aí os ataques dos anões contra essas criaturas são considerados ataques fáceis ou seja ele ganha é é mais fácil para ele fazer né mas é mais fácil para ele realizar esse ataque a gente vai ver isso quando chegar lá na hora do combate o movimento base dos anões é de 6 metros ou seja cada 10 segundos eles andam 6 metros que eles têm as perninhas curtas a infravisão deles visão de calor que falei antes é de 18 metros e lembra é só em é se tiver escuridão completa se tiver uma luzinha assim tiver uma penumbra a infravisão não entra em atividade ela não ativa e o alinhamento deles tendem a ordem eles tendem a seguir um código de condutas não falei que são cabeça dura né os personagens ordeiro é cabeça dura eles têm uma ideia de que você segue um código uma lei e aí acabou e segue o bairro e para gente terminar a nossa última raça doid demais que é os reflens que os mais perspicazes e curiosos aventureiros tão lembra dos hobbits né lembra do bilbo lembra do frodo então os hobbits são os nossos reflens eles são roliços são metódicos são corajosos humanos é um povo pacífico e rural né que habita as colinas verdejantes né a o condado e eles vivem do que plantam e criam e eles formam formam comunidades bucólicas e pequenas quase sempre próximas das fronteiras dos humanos eles são pequenininhos tem uma aparência é similar aos humanos como se fossem mini homens né mas eles costumam ter as orelhas pontiagudas um pouco pontiagudas e eles têm pé peludo os pés deles são grandes normalmente andam descalços né pé peludo robusto e coberto por uma espessa cobertura de pelos desgrenhados eles estão sempre descalços porque os pés dele é um é tipo pneu assim a a sola do pé deles é um cascão né eles têm feições bonachonas cabelo encaracolado são eficientes e metódicos adoram viver bem então conforto é a palavra chave para os reflens são amigáveis têm um humor duvidoso né é gostam de comer para caramba como de manhã de tarde de noite a gente faz seis refeições por dia ou mais eles gostam eles gostam de levar a vida numa boa né aquele esquema mas eles também são muito curiosos tem pouco medo de qualquer coisa assim então sempre querendo a a a os os reflens que vão para a aventura né eles são movidos pela sua curiosidade eles querem conhecer o mundo eles ficam cansado daquela vidinha ali no condado aquele negócio aí todo dia lá pescar aquela pasmaceira assim começa a ler romances de fantasia fazer aí eu também quero viajar pelas aventuras só que eles não sabem que ser aventureiro é bem desconfortável então eles costumam reclamar muito né depois que começa o esquema né começa a aventura mas eles querem conhecer querem entender que é participar do mundo né e é muito interessante reflens é muito legal de fazer a eles têm então quando você está criando o seu reflens tem três perguntinhas é que pra você ir montando o seu personagem primeira pergunta o que o seu reflens sentiu quando decidiu se aventurar segunda pergunta o que o seu reflens busca enquanto se aventura terceira pergunta o que o seu reflens planeja fazer com o que ganhar quando se aposentar então o reflens está sempre pensando nisso né eu vou me aventurar agora arrumar muito dinheiro que aí eu vou aposentar e ficar na boa então o reflens tem essa visão assim é lógico que esse aqui a gente tá falando do genericão faça o seu reflens do jeito que você quiser tá esse é só o ponto de partida lembrando tudo aqui no dragon tudo nessas regras é o que a gente fala é um ponto de partida para você criar o seu jogo a sua história o seu mundo de fantasia os seus personagens quais são as habilidades de raça do reflens no primeiro nível eles são furtivos ou seja eles são especialistas em se esconder e passar desapercebidos então tá numa briga tá na briga no meio do mato assim tá os goblin todo mundo lutando aí o reflens pensa assim não vou dar uma escondida ali naquele arbusto ali e aí eu vou preparar meu estilingue aqui para acertar na cabeça do daquele goblin caolho aí que que você faz você rola um d6 e é esse dado de seis faças aqui ó é o dadinho o dadinho de sempre se rola o d6 e se sair um e dois vou rolar aqui agora ó ó e saiu três não deu se saiu um e dois o o reflens ele se esconde ou passa ou passa desapercebido pelos demais pelos bandidos pelos inimigos por exemplo você rola um d6 se um e se der um e dois beleza se o seu reflens pegar a classe de ladrão que é o nosso próximo vídeo que a gente vai trabalhar das classes de personagem é e ele ainda acrescenta o bônus de mais um né o bônus de um no seu talento furtividade então tá aí uma combinação boa você faz um reflens que seja ladrão que você vai ganhar esse bônus de um no talento furtividade os reflens são destemidos ou seja não tem medo de pouca coisa tá é então ele sempre se entra em apuros né muito comum você tem um reflens no grupo eles entram numa estão lá numa dungeon entra numa um tempo secreto e aí tem uma caveira com um botão na testa aí todo mundo faz assim não toça no botão não encosta no botão e aí o reflens do grupo né quando o grupo tá fazendo outra coisa ele fala assim caralho eu quero ver o que que vai acontecer porque ele é mais curioso do que tem medo aí vai lá mete o dedo no treino o lit é convocado aparece levanta da catacumba e aí aquela aquela desgraceira então o reflens é ótimo pra ter no grupo porque ele sempre vai caçar altas confusões né e os reflens são muito resistentes a efeitos que afetam a sua força de vontade recebendo um bônus de mais um no seu teste de sabedoria então o vampirão tá chegando vai dominar todo mundo do grupo tiver um reflens o reflens vai ser mais resistente ele vai rolar fazer a jp vai rolar um d20 vai ter que ser igual ou menor tá da jps dele que é jogada de posição de sabedoria é modificada pelo atributo sabedoria a gente vai ver isso depois e aí ele vai passar porque ele tem um bônus ali ó de mais um é mais fácil para ele passar não quer dizer que vai passar mas é mais fácil para ele passar e os reflens também são bons de mira que é que é o seguinte é pra para os reflens qualquer ataque à distância com uma arma de arremesso é considerado um ataque fácil eles ganham um bônus indo lá porque o ataque é mais fácil para eles atacando pedra usando estilingue né arremessando uma adaga por isso que reflens ladrão é uma combinação bem legal e as restrições é por não terem tradição na forja de armaduras praticamente não existe armadura para reflens eles usam só armaduras de couro a não ser um caso muito especial que você que alguém com fez uma armadura de pé de ferro para o reflens aí beleza o reflens não pode usar armas grandes que ele é pequenininho vídeo bem pequenininho ele não pode usar armas grandes sendo restrito apenas a armas pequenas e médias lembra pequena média e grande pequena média e grande o reflens só consegue usar uma arma média como se fosse uma arma de duas mãos então para ele tem que ser uma pequena arma média tipo uma espada normal de humano ele vai usar como arma de duas mãos e o movimento dos reflens é de seis metros assim como dos anões que a perna é curtinha então eles deslocam seis metros em dez segundos de rodada eles não possuem infravisão e o alinhamento deles tendem a neutralidade e também ao caótico né aqui olha só a gente para vocês verem a comparação de tamanho aqui tem um humano né que mais ou menos aqui com um metro e setenta assim na média um metro e setenta um metro e oitenta depois tem o o elfo aqui que é um pouquinho mais baixo que um ano né depois você tem um anão aqui o anão abaixo de um e cinquenta aqui deve ter o que é um e quarenta um e trinta um metro e trinta e aí mais baixinho ainda tem o reflens olha que bonitinho tem cem centímetros ele tem um metro de tamanho o gnomo e o meio elfo a gente vai ver mais para frente no livro de regras expandidas tem outras tem outros livros lá o lb2 regras expandidas que o segundo livro básico a gente vai ver mais tarde eles são menores também e aqui tá um resumão aqui ó das habilidades de cada raça então humano movimento nove metros infravisão não alinhamento qualquer talento aprendizado e adaptabilidade que é aquele bonuzinho no jp o anão tem movimento 6 metros infravisão a linha de 18 metros alinhamento tendem a ser ordeiro tendem a ordem eles são mineradores né que vê armadilha dentro de caverna ele é vigoroso que tem um bonuzinho lá no jpc eles não podem usar armas grandes tem restrição com arma grande a não ser que seja item racial que uma arma grande entre aspas feitos milimetricamente né pro anão e eles têm inimigos é quando eles atacam os inimigos dele que é o zork goblinoide né o que goblin hobgoblin é ogro eles os ataques são considerados fáceis no caso do elfo movimento a 9 metros infravisão 18 metros alinhamento neutro tem percepção natural graciosos né percepção natural é tá 6 metros de uma passagem secreta rola o dado 1 e 2 pá viu são graciosos tem treinamento racial ou seja com o arco eles ganham mais um no dano e imunidades imune a sono por exemplo refling movimento 6 metros infravisão não alinhamento neutro ele é furtivo destemido bons de mira pequenos e tem restrições não podem usar armas grandes apenas médias e pequenas e furtivo é aquela aquela coisa que ele pode se esconder fazer né a qualquer momento ou passar desapercebido rola um d6 1 e 2 conseguiu então galera e no próximo no próximo vamos falar de classe esse classe é grande pra caceta então eu vou falar primeiro guerreiro é bárbaro paladino e clérigo e clérigo acho que vou falar do guerreiro e clérigo e das suas especializações tá pra não ficar muito longo mas aí a galera que está acompanhando aqui o nosso tutorial do dragon já pode pegar dá uma lida que aí depois o tio nidra que vem e faz o resumão e qualquer gente qualquer pergunta pode colocar aqui no canal escreve aqui embaixo nos comentários qualquer dúvida do dragão segunda edição pergunta que eu vou responder se eu não souber responder eu sei quem sabe e cara é isso aí espero que vocês tenham gostado desse tutorial visitem o site do old dragon ou do dragon.com eu vou botar tem um link aqui vocês viram aqui na vinheta visite lá tem outros vídeos lá bem legais tem muita coisa o do dragon online tá chegando aí com muita coisa legal conheça o livro compre os livros compre o legião também pra ajudar o tio nitro né pra editora lá pra buró fala assim nossa vamos pedir mais livro para o tio nitro compra que vocês também estão ajudando o canal se vocês compraram o legião e o old dragon segunda edição e é isso aí pessoal ficou olha muito obrigado pra galera que chegou até aqui agradeço muito espero que vocês curtem bastante o old dragon segunda edição que ficou maravilhoso e até o próximo nitro dungeon tutorial que a gente vai falar de classe até mais galera a gente vai falar de classe até mais 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 gente vai falar Legenda Adriana Zanotto